E aí, criançada, tudo bem? Professor Tiaguinho, da União Brasil. Hoje, venho com uma proposta diferente para vocês, tá? Essa nossa aula vai ser direcionada para aquecimento e alongamento. É, isso daí mesmo. Então, o intuito dessa aula é que a gente consiga preparar o nosso corpo antes de fazer as atividades físicas. Então, toda vez, quando for ter a nossa aula prática, vocês, já logo no começo, eu vou dar um sinal para vocês, virem para essa aula, para fazer o aquecimento antes, para preparar o corpo para a nossa atividade prática, tudo bem? Então, só na caixa DJ. 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 Então, só na caixa DJ.